Boa noite no ar, o Cadeira Cativa, Cadeira Cativa desta quarta-feira, 7 de dezembro, quarta-feira de decisão, Copa do Brasil, a possibilidade do pentacampeonato para o greve da Copa do Brasil. Estamos a pouco mais de duas horas da grande decisão, algo em torno de 55 mil torcedores são esperados na Arena do Grêmio. Grande mobilização por parte da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da EPTC, esquema especial dos ônibus do transporte coletivo, aquelas caravanas que se deslocam do interior do Estado, vindo pela Freeway, pela 116, pela 386, a nossa tabaí Canoas, não é verdade? Chegando pela 448, trazendo o torcedor gremista para esta decisão. E nós estaremos aqui no Cadeira Cativa nesta quarta-feira, que marca o aniversário do apresentador, do proponente, Luiz Carlos Rex. 60 anos, não é Rex? 60 anos de vida. Não, estou brincando, acho que é um pouco menos. Mas não é também tão menos, né? Acho que o quê? 53 anos? 59. 59. Confirma aqui o Matiello, 59 anos de Luiz Carlos Rex, depois ele... A mãe não vale, Rex. 59 anos do Rex. Não, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. 53. Ah, o Rex é de 63. Ah, então o que é bom em matemática? Eu faltei em todas as aulas. Mas é um guri o Rex, hein? Mas está meio judiado. Meu Deus do céu, mas é um gurizão de Lagoa Vermelha o nosso Rex. Sonho do Rex é ser senador da República, tal qual Ana Amélia Lemos, que também é de Lagoa Vermelha. Estou brincando, o Rex não é muito chegado, não. As coisas da política. Vamos apresentar os debatedores nesta noite de decisão, decisão para o Grêmio? Vou começar pelo Marcelo Rospidi, técnico de futebol. Marcelo Rospidi, boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite aos amigos presentes. Ansioso para essa decisão, esse momento muito importante na história atual do Grêmio. Eu que tive a felicidade, na história recente, de ter participado dos últimos títulos. 2005, na Série B, os dois campeonatos gaúchos e depois o último, que foi 2010, os vice-campeonatos, onde a gente acabou batendo no poste, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Então, uma ansiedade grande para esse título aí, de grande dimensão para o clube, que vai resgatar aí a nossa história bonita aí, que o China ajudou a escrever e que agora a nova geração aí está dando continuidade. Ex-volante do Grêmio, campeão do mundo, China. Boa noite, China. Boa noite, Marcos. Boa noite, meus amigos. A bancada, dia de decisão, o mundo nervoso já, os nervos aflorados. E na expectativa, eu até dei uma passadinha na musculação para ajudar o pessoal a levantar o caneco. Hoje, tem que segurar esse bichinho de qualquer jeito, não pode fugir. Michael Mattiello, conselheiro do Grêmio, Mattiello, o mais tranquilo aqui, o mais sorridente, o mais tranquilo. Foi o primeiro que eu avistei quando cheguei aqui na nossa Ubra TV. Não me parece nervoso, não me parece tenso, Mattiello. Obrigado, obrigado pelo convite, boa noite a todos. É que eu estava ali, dei uma passadinha na arena ali, tomei já umas duas long neck, daí eu estou bem tranquilo. Atendi aí a convocação de vocês aí, porque é sempre uma honra estar aqui. E ansioso aí para ir para a arena aí, para buscar o penta aí, que eu acho que dessa vez não tem como escapar. Bacana. Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio, também me parece com um semblante bastante tranquilo. Não tem nada de tensão, não, no semblante na face do Marco Antônio Souza. Boa noite, Marcos, Mattiello, grande China, nosso campeão do mundo, Crospeed, e aos telespectadores. E um abraço muito especial ao Rec, corrigindo, ele faz 53 anos hoje. Se ele está judiado ou não, eu não sei. Não, não está, está perdendo o Rec. Está bem, está bem. Ele está marcando exatamente na face dos 53 anos, nem mais nem menos, 53 anos. Sabe que eu acompanhei e a primeira conquista do Grêmio na Copa do Brasil, acho que foi na primeira Copa do Brasil. 1989, Cláudio Duarte, o treinador, Cuca e Assis, os gols. Que o Assis fez o gol, o Sport empatou, se não me falha a memória, com o gol olímpico. Não, o Maza falhou. É, mas foi o gol olímpico, né? Não, se ele botou para dentro, foi o gol olímpico. Ah, sim, é, é, mas a bola foi direta. Não, tudo bem. Meu compadre, um abraço aí, meu compadre. Tu me coletei, toma, nos dedos, pum. Então, e foi o jogo que eu, no estádio olímpico, eu nunca tinha visto um público igual, porque ou estouraram ou abriram os portões. Eu assisti o jogo com dois moleques sentados aqui, um de cada lado. E não podia levantar para torcer, porque se levantasse, alguém sentava no lugar, nas cadeiras. E foi um jogo emocionante, que até o Cuca, quando fez o segundo gol, foi lá cumprimentar o Mazzaropi, exatamente, porque, dizendo, olha, salvei o teu corpo. Porque se houvesse empate, eu acho que o título é do Sport. Não tenho certeza, mas acho que sim. Acho que tinha sido 0x0 o primeiro jogo. Se não me falha a memória. Então, as memórias da Copa do Brasil e depois das outras, aquela que injustamente o Grêmio perdeu para o Cruzeiro, como é o nome do nosso goleiro? Eduardo Reuser. Eduardo Reuser, que classificou o Grêmio na semifinal aqui, na decisão por pênaltis, e tomou um gol incrível lá, que ele não tomava, é um excelente goleiro, não tomava, e ali praticamente encerrou a carreira dele, mas tinha feito uma bela campanha e tinha levado o Grêmio até aquela final. Então, essas são as histórias da Copa do Brasil, que eu tenho certeza que hoje nós temos muita chance. Eu sou cético, eu sou daqueles que ganha quando a bola termina, ganha quando a bola para porque o juiz apitou. Mas realmente a condição do Grêmio é muito boa para o jogo dessa noite e vamos lá para ver o que vai acontecer, mas com muita fé. A propósito, 1989, Cuca e Assis, os gols, 1994, o Nildo, 1997, o João Antônio Carlos Miguel, e em 2001, lá em São Paulo, o Marinho, o Zinho e o Marcelinho Paraíba, mas sem esquecer o Papaléguas Luiz Mário, que buscou para o Grêmio um resultado adverso aqui no antigo Estadio Olímpico, que foi fundamental, né? O Grêmio tinha saído perdendo, né? 2 a 0. 2 a 0 e no segundo tempo o Papaléguas sai do banco e mata a charada para o Grêmio. 2 a 2 e transfere tudo para São Paulo. E em São Paulo foi aquela festa, né? Com o Marinho, com o Zinho, com o Marcelinho Paraíba, os corintianos não viram a cor da bola. China, tu só não foi campeão da primeira Copa do Brasil em 89, porque em 88 tu acabou saindo do Grêmio, China? Sim, sim, eu saí antes, mas eu digo sempre, eu tenho uma história muito bonita no Grêmio, não pelo número de jogos, mas pelo significado dos títulos que eu consegui. Foram 8 temporadas no Grêmio, nessas 8 temporadas sempre... O que que tu ganhou, China? Conta para a gente aí, o Mundial, a Libertadores... É, começa de baixo para cima, né? Sim, é. Teve o bicampeonato de 80, depois de 81 o Brasileiro, 82 teve o vice do Brasileiro, que eu não joguei aqui, mas não foi porque eu não joguei, porque o Flamengo mereceu ganhar. Em 83 veio a Libertadores Mundial, 84 o vice da Libertadores, 85, 86, 87 e um tri gaúcho. Aí saí. Então tinha no mínimo um título por ano. Uma múmia, cheia de faixa. Mas aquele vice de 82 foi... Aquele vice de 82... Teve um pênalti sobegado para o Grêmio, né? Mas nós que somos treinadores, hoje eu vejo, o seu Enio tinha uma visão de futebol, que hoje, na época, jogar com dois volantes, dois centros médios no caso, ele não quis admitir jogar aqui, porque no Maracanã começou o Batista e o Bonamigo, o Bonamigo machucou, eu entrei no intervalo e acabamos jogando aí o Batista. Nos jogos de volta aqui, o seu Enio não quis colocar aí o Batista. Aí puxou o Wilson Tadei, que estava há muito tempo fora de... sem ritmo. E, claro, que a gente queria ganhar aqui, o seu Enio não queria ganhar. Ninguém mais do que ele queria vencer. Mas, talvez, o Tadei entrou muito fora de ritmo, tomou aquela janelinha do Zico, que normalmente eu não ia tomar. E o Zico acabou pifando o Nunes. E, sei lá, a minha pegada, a minha disposição, de repente, junto com o Batista, a gente teria empurrado... Teria sido... Eu penso que teria sido um jogo diferente, mas naquela época, jogar com dois centros médios, imagina se tivesse perdido com dois centros médios, aí até hoje estavam... No Manpal. É, crucificando o seu Enio. Hoje jogam três centros médios, tem gente aí que joga com três e ainda não... não conseguem nada, deixa pra lá. Agora, a sequência do Grêmio, já que nós estamos nessa noite de decisão da Copa do Brasil e o Grêmio tem essa oceânica vantagem, 3x1 conquistada no Mineirão, o Grêmio tem uma sequência que, e o China coloca bem, não fosse o vice-campeonato para o Cruzeiro, não fosse aquele vice para o Criciúma, o Grêmio estaria hoje não encaminhando o Penta, o Grêmio estaria encaminhando o HEPTA da Copa do Brasil, então é impressionante a performance do Grêmio em se tratando de Copa do Brasil, não é? É impressionante. Deixa eu complementar, só gostaria, claro que a gente não tem acesso ao Renato, mas de repente ao Espinoza, eu tenho mais acesso a ele, e lembrar o nosso Renatão aí que o Grêmio perdeu pro Falcão aqui, entrou com o Soberba, ganhou no Beira Rio e depois acabou tomando a virada e perdemos nos pênaltis, então lembrar disso, amanhã, amanhã não, hoje, amanhã é outro dia, amanhã tem... Amanhã é diante de comemorar. Amanhã é dia de festa. Na palestra, você deve estar na palestra, mas que não tem resultado feito, não tem jogo jogado. Tive a humildade que teve no jogo contra o Cruzeiro aqui. Mas eu acho que todas as vezes que a gente vê o Renato, eu acho que ele está maduro. Aquele Renato daquela final de Libertadores pelo Fluminense, voltando do Equador... Mas sempre é bom a gente lembrar. Esse Renato do Falcão, eu sinto o Renato hoje, a idade vai chegando, né? Os cabelos brancos aparecem, os filhos crescem, a experiência profissional vai te marcando com diferentes experiências, então se não for bem, por mal, tu amadurece, não é? Mas nunca é bom. Eu concordo 100% com o Cruzeiro. Tem que lembrar, tem que lembrar, botar as sandalinhas da humildade e saber o porquê Mas quem é que tem afora, só o Espinosa é suficiente ou tem na atual direção do Grêmio, próximo ao Renato, mais alguém que pode chegar e, como diz o Gaúcho, puxar na réde, o Renato? Aí o nosso diretor, que esteve mais próximo deles lá, pode... Ah, e às vezes o diretor. Mas o Praes, sem dúvida. É, mas também tem experiência. Mas se a gente for analisar, assim, no primeiro jogo, a gente também tinha essa preocupação, né, China? Porque a gente tinha esse medo também de entrar e a imprensa dizia muito que individualmente o Atlético era melhor, mas o melhor futebol que a gente estava apresentando era o Grêmio e ninguém esperava aquele resultado de 3x1. Eu não quero acreditar que hoje de noite isso vai acontecer, embora tu, melhor que ninguém, sabe que o futebol é imponderável, né? Mas eu acho que a gente amadureceu e... Mas sabe que eu acho que tem um outro fator que, infelizmente, é uma consequência. Vai ser o primeiro jogo, tá? O primeiro jogo pós-tragédia da Chapecoense. E até se me permite eu fazer uma coisa aqui. Eu ontem me associei à Chapecoense. Eu sou gremista e sou chapecoense. E eu acho que é uma iniciativa bacana. O tempo de chorar vai ser para sempre. As lágrimas vão ser derramadas para sempre. Agora, o tempo de ajudar é agora. É muito fácil se associar. Uma contribuição que vai a partir de R$ 20,00. E eu acho que é o momento de nós ajudarmos. Eu acho que é o momento de nós colaborarmos para isso. Então, fica aqui uma convocação para... A propósito é bom o Marco Matheus Souza ter colocado isso, porque logo mais na arena os presentes, telespectadores, ouvintes, vão receber a informação. Quem estiver lá e pela TV vai ver que há um protocolo pré-estabelecido pela CPF, acordado com a direção do Grêmio, acordado com a direção do Atlético Mineiro. Aquela enorme camisa sob forma de faixa que marca os jogos na Arena Condá está em Porto Alegre. E o torcedor do Grêmio vai mostrar para todo o Brasil a solidariedade gremista, a solidariedade gaúcha, né? E vamos, por certo, também reverenciar a memória daqueles da Chapecoense que se foram nesse terrível desastre aéreo, até porque a gauchada saiu pelo oeste catarinense, paranaense e foi construindo, derrubando, construindo fronteiras agrícolas, não é? E, Marco, se tu me permite, eu quero citar aqui a pessoa que esteve envolvida nessa questão de trazer a bandeira. Ela é um camisão de 45 metros por 30, é uma das maiores bandeiras do Brasil. Foi o ex-conso Chapecó, que a gente, o apelido dele é Chuleta, André Triégler. E ele que fez tudo isso aí e, no fim, agora, o departamento de torcida do Grêmio, eu acho que vai ser uma justa homenagem aí. E dar parabéns para ele, que ele é Chapecó e agora está morando em Canela aí. E ele que agitou isso aí, ele merece aí. Eu vi o trabalho que foi, uma bandeira dessa, aí tu tem que trazer uma caminhonete, tu tem que pedir. Eu acho que é uma homenagem justa, né? Embora tenha a questão do clube, o que eu mais senti semana passada, estava no programa aqui com o Rec, é a questão aí que são 71 famílias, né? Se tu for ver quantas pessoas aí, isso também é muito triste, né? É bom nós abrirmos esse parênteses, eu quero convidar você, sabe por quê? Até ampliar um pouco mais, sei que o Solzano está na produção do programa, cadeira cativa de hoje, e que ele é todo dedicado à final, mas é uma curiosidade que eu tenho e é de que a FIFA, a CBF, instrumentem juridicamente, administrativamente a Chapecoense para que as famílias não fiquem desassistidas, porque, como bem diz o Rec, em seus diferentes espaços, o ato de comer, de pagar a luz, de pagar as prestações que ficam, né? De subsidiar a vida daqueles que eram então sustentados por esses atletas, continua já no quinto dia útil, né? Mas é o que eu ia dizer, eu acho que o auxílio que cada um de nós pode dar, e os clubes, a FIFA, eu tenho visto a manifestação de vários clubes se propondo auxiliar, esses contratos desses jogadores, eu entendo que teriam que ser honrados até o final, ainda que a Chapecoense tivesse aquele esquema de contratos anuais, me parece, mas seria justo que fosse dada uma garantia para essas famílias. Então, por exemplo, se cada clube do Brasil adotasse um desses jogadores, não é um salário alto dos grandes clubes do Brasil, dos grandes clubes do mundo, seria um auxílio fenomenal, porque o clube vai ter que indenizar essas famílias, eram funcionários do clube que morreram no exercício da atividade profissional. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui, eu escrevi muito sobre isso, eu fiquei muito... Eu sou um apaixonado por aviação, sou um advogado apaixonado por aviação. Isso não foi um acidente, isso foi um assassinato. E quando saía a degravação da caixa preta de voz, porque caixa preta tem uma que registra os dados, os movimentos do voo, e outra que registra os diálogos dos pilotos. Vai ser uma comoção, e aqui digo na presunção, mas vai haver uma grande comoção das condições desse, que não foi um acidente, foi um assassinato. Se ele morreu junto, o azar foi dele, mas aquilo ali foi um assassinato. Como é que funciona? É bem uma coisa, o mesmo avião, o mesmo piloto trouxe a seleção argentina para jogar em Belo Horizonte. O avião chegou com cento e poucos litros de combustível, cento e poucos litros de combustível naquele avião é nada. E é uma queixa do Lavezzi, não é? O Lavezzi se queixou da condição da aeronave, do desconforto da aeronave, de algumas sensações estranhas durante o voo. E ele, Lavezzi, muito antes desta tragédia com a Japecoense, declarou, olha, eu não embarco mais enquanto convocado nesse tipo de aeronave. Agora, vê uma coisa, quando o Grêmio foi jogar em 94, em Medellín, 94, ganhou a Copa lá. 95. 95. 95. A delegação do Grêmio voltou de lá, num Boeing 727, 727 é aquele que tinha três turbinas atrás, duas lá e uma no meio. É um avião que havia sido aposentado pela Royal Air Marroque, ou seja, é um avião que tinha sido descartado, aposentado pelo Marrocos, lá na África. Esse avião levou a delegação, trouxe a delegação do Grêmio, campeã da América, para Porto Alegre. Inclusive, dizem que o avião ficou parado em Manaus umas oito horas lá, que alegavam que era problema meteorológico, mas parece que era problema no avião mesmo. É uma sucata, um avião velho de uma companhia, chamada Fly, que tinha um único avião. Agora, a sorte ajudou, nesse caso, infelizmente, deu essa tragédia. Então, mas isso acho que sirva de alerta. Eu não sei, eu tenho visto muito falar que os clubes têm fretado voos para ir de um lugar a outro, o Grêmio tem fretado. Por favor, vamos fretar aviões de companhias idôneas. Não é possível fazer isso. Alugar um avião numa companhia boliviana, a companhia boliviana, os aviões da Venezuela, numa parceria de um espanhol com o governo do Hugo Chávez, com o tal do chinês lá, que é o dono dos aviões, três aviões, dois parados, porque não tem dinheiro para fazer a manutenção, esse voando. Parece só um pouquinho. Futebol, movimento tanto dinheiro que não pode fazer economia, um negócio desse. Com o patrimônio que tem dentro de um avião desse. Imagina o avião da seleção argentina. O cara chegou com 100 litros de querosene em Belo Horizonte. 100 litros é nada. Se tivesse acontecido uma necessidade como essa, que um avião precisou posar na frente, talvez tivesse acontecido. Com o Messi, com o Laverne. Gente, quero voltar a essa pauta do Grêmio, que o programa é dedicado, daqui a pouquinho o Grêmio está decidindo a Copa do Brasil, o Penta Campeonato, se Deus quiser, a festa para boa parte aí do Rio Grande do Sul, vibrando e comemorando com o Penta. Vamos ver os gols de 1989? O Grêmio campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, a primeira edição da Copa do Brasil, e o Grêmio campeão, gols de Cuca e Assis, o treinador Cláudio Duarte. Estamos aí com as imagens, não é? Do Grêmio em 1989, no Estádio Olímpico, decidindo a Copa do Brasil. O primeiro gol marcado por Cuca. Se acompanha o lance à direita das cabines de rádio. Quer comentar, Marco? Eu acho que o primeiro gol foi do Assis. Do Assis, isso. Primeiro gol do Assis, está aí o Assis Menino, comemorando. E agora já com a sombra, na etapa final de jogo, cobrindo boa parte do gramado do Estádio Olímpico, saudoso Olímpico. Agora sim vamos ter o gol do Cuca e está aí. Esse jogo aí eu não estou lembrando, porque eu sou um pouquinho novinho, né? Perto do pessoal e com mais pra gente. Mas ele foi num sábado de tarde, não foi? Não, foi domingo. Ou dia de semana? Domingo, né? Mas foi de tarde, né? Foi de tarde. Que a Copa do Brasil, ela... Foi a primeira edição, né? Lá atrás ela era no final de semana, né? Mas o Estádio do Gramado do Olímpico... Olha a bola pulando mesmo, Eduardo. Olha o que ela pula. Não estava bom o Estádio do Gramado mesmo, né? Nunca foi. Era horrível. O está aí para o torcedor gremista, né? Era no tempo que a gente matava a bola. Tinha que matar a bola. O Cuca foi lá com a bola. O Cuca vai cumprimentar o Mazarov por conta da falha do gol. Olha a invasão do Gramado. Hoje uma invasão de Gramado dessas. O Grêmio toma 10 jogos nas costas. Vou ter que chamar o primeiro bloco, o primeiro break. Então, o primeiro espaço comercial na sequência. Mais cadeira cativa hoje, todo ele dedicado ao Grêmio, que daqui a pouquinho estará em campo para ratificar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Voltamos com cadeira cativa desta quarta-feira, 7 de dezembro. Decisão da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, mais de 55 mil pessoas na arena para ver o Grêmio pentacampeão da Copa do Brasil. E o assunto... Bom, nós acabamos no bloco anterior, não é? Relembrando os gols da primeira conquista de 1989. Daqui a pouquinho tem o gol do Nildo na campanha de 1994. O Nildo que depois jogou no meu querido clube esportivo Amoré de São Leopoldo. É, o Nildo depois já no... Mas tu tem mais de um clube, não é? Eu? Eu tenho vários clubes. Eu tenho vários clubes. Mas aqui em Porto Alegre, qual é o teu clube? Aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre, se eu falar qualquer coisa, eu... Nonoai, tênis clube, não é? Não, não, não. Se eu querer agradar vocês, eu estou com problema. Se eu querer agradar os outros, eu também estou com problema. Ah, o Rec já assumiu que é colorado aqui. Ah, o Rec já assumiu? Assumiu. Há controvérsias. Ah? O Sousano diz aqui que não. Ah. O Sousano se rebela fervorosamente. Eu acho até que o povo de Lagoa Vermelha não é mais gremista. É vermelha a lagoa. A Lagoa é vermelha? Claro. Não são cristalinas as águas da Lagoa? É, né? Aquela lagoa lá é banhada em sangue. Olha só. O que é isso, doutor? Ô, China. Tu em 88, tá? Tu foi para onde? Eu fui para o Noroeste de Bauru, depois para o Esporte Recife. Certo. E do Esporte eu fui para Portugal. No Marítimo tu jogou, não? Não, eu joguei no Penafiel, no Beira Mar e no Leixões. Quanto tempo tu ficasse lá em Portugal? Mas aquela equipe do Esporte, a maioria dos jogadores tinham jogado comigo. Um ano antes, em 88. Então o Esporte, vice-campeão de 89, da primeira edição da Copa do Brasil, muito da base daquele time foram teus companheiros. Sim. Na Libertadores de 88. Bacana, bacana. E campeonato pernambucano. Imagina o Frenesi que era o China, campeão da América, do mundo, multicampeão, hein? Jogando no Esporte Recife. É, foi muito legal lá. Jogava eu e o Dinho. O Dinho estava recém subindo para o profissional. Eu não queria jogar. Os dois? E como é que era? Ir nos coletivos do treinador para dar um... Ô, Rospeed. O que era que treinava vocês lá no... Ô, Rospeed. Se tu fosse o técnico deles, o que tu ia dizer para o China e para o Dinho aí, cara? Ah, eu... Mas o Dinho... Se eu sou treinador do Dinho e do China juntos, eu ponho um em cada time para ver o bicho pegar no coletivo. Não, mas o Dinho, na época, era meio light. Depois que ele aprendeu... Depois que ele ensinou. É, é. Foi afinando mais. É, foi. Eu mostrava meus vídeos lá da Libertadores aqui, eles ficavam todos impressionados, né? Na época. E... Jogamos a Libertadores e o campeonato pernambucano. O pernambucano ia para um... Play-off lá, nem precisou. Pegamos o esporte, o Santa Cruz, que era o Abel, o treinador. É, nem deu graça. Imagina o China com esse vigor e essa virilidade toda metido no campeonato pernambucano, mas não sobrava um nordestino vivo no que era o jogo. Não, ele e o cangaceiro. Mas tudo louco. É, tinha um time bom no esporte. Era a base do time que foi... Classificou naquela Copa União, vocês lembram? Copa União. É, que ficou o Guarani e o esporte que disputaram a Libertadores. Agora, a China, teve uma... Tu e o Dinho, os dois jogando na mesma posição, o centro-médio, da época, os dois fizeram gols semelhantes nas duas Libertadores, né? Pois é, o Elano, quando fez a quinaria naquele golo, eu lembrei, pá, vai dar certo de novo. Sabe... Ele fez um golaço também. Sabe que do lado do meu escritório tinha um médico muito colorado e ele, quando o Dinho fez o gol, ele bateu na minha porta e disse assim, agora eu vi que vocês vão ganhar a Libertadores. Ele fez o gol, ele fez o gol igual ao do China. É, contra o Olímpia. Foi o gol à distância, né? Foi a bola parada? Ele fez rebote. Mas o teu foi bola parada, né? Não, o meu não, o meu foi bola andando. Só que o meu foi de muito longe. O dele foi um rebote de escanteio contra o Olímpia, lá no Paraguai. Pegou de fora da área. Então foi contra o Bolívar? O meu foi contra o Bolívar. Agora o pessoal está mais calmo lá no Defensores Del Chaco, que na época que tu jogava a bola, para tu cobrar os escantinhos laterais, os carabineiros tinham que vir com os escudos. Não, mas pior foi o jogo do Estudiantes. Não, naquela época, tá louco. Cara, de vez em quando eu digo, a gente jogava a Libertadores com uma faca na ponta da chuteira. Mas sabe que tem uma coisa que pouca gente sabe? Ou de espora. Tinha que jogar de espora. Na frente e espora atrás. Você sabe por que os times argentinos foram tantas vezes campeões do mundo? Porque o jogo da final era lá e lá eles fechavam o portão e acabou. Eram dois jogos. Um jogo na Europa e um jogo aqui. Aqui era uma carnificina. Não, quando eles iam jogar na Europa, eles ameaçavam de mortes os caras. Eles iam lá e sabiam que iam apanhar. Então o pessoal não vinha. Vários jogos. Houve o primeiro lá e não houve o segundo aqui. Então, graças a Deus, houve um patrocinador que resolveu levar a competição para outros cantos do mundo para poder ter uma lisura na disputa. Não, mas hoje seria difícil isso, né? Não, não. Hoje não. Quem comenta muito sobre isso, não sei se o China e o Hospit vão concordar, mas o Muricy Ramalho comenta muito. Ah, quando eu jogava a bola, a Libertadores era um torneio secreto. Eles faziam a gente com a gente o que queriam. Eu recordo que com aquela cabeleira toda, quando passava a mão do cabeleiro, estava sangrando. Os caras jogavam de anel e anel com coroa. E os caras achavam que o cara estava me fazendo uma faga e ele estava me soqueando. É, e fora que não tinha. O China viveu isso. E fora que não tinha de top, né? É, não tinha de top. Mas a Comebol, ela sempre teve um tratamento especial em relação aos jogos da Libertadores, né? Sim. Porque, claro que agora, com a televisão, com a possibilidade de se ver coisas que antigamente não apareciam para o mundo, isso mudou. Mas a gente teve na história recente aquele episódio do Grêmio Serro Portenho, na Libertadores de 2007, onde todos os bancos do estádio foram jogados para dentro do gramado e não houve nem uma punição contra o Serro. Então, são situações que, na verdade, a Comebol, ela não tem a mão de ferro com as equipes sul-americanas. Não tem critério, né? Não, não tem muito critério, me parece. Marcelo, eu acho que com essa mudança que houve na Comebol, eu acho que isso... A tendência, né? Eu não sei se o Dr. Marco, o Dr. Souza e o Matilda vão concordar, mas eu nos acho, nós, brasileiros, intrusos na Libertadores. Porque nós falamos português, eles falam espanhol. Eles são Libertadores de Artigas, de Sucre e de Bolívar. E o nosso Libertador, não é um Libertador, é o Dom Pedro I, que deu meia dúzia de grito às margens do Riacho de Piranga porque não queria voltar para Portugal. Então, nós somos intrusos na competição deles. Marcos, a Comebol tem sido bem rigorosa. Eu vejo o caso do Corinthians, o caso do Corinthians, o caso do, se não me engano, dos estudiantes. O Boca, do Gás. Não, mas não cumpriu a punição, o Boca. Mas por que, né, China? Porque agora tem câmeras que mostram tudo, né? Sim, caiu fora ali, mas depois não teve o gancho. Agora não tem, agora tu tem câmera dentro desse tiário. A China está fardando e tu está vendo o que está acontecendo. Quer dizer, qualquer sacanagem está registrada. Mas, ô China, é lenda? Os caras lá naquele jogo, lá na Batalha de La Plata, lá vocês tiveram que deixar os caras empatar, sim, porque o pau é cantar. Isso é lenda. Não, não, isso é lenda. A gente estava na final, todo mundo... Eu tinha cartão amarelo, tinha mais uns dois ou três cartões amarelo. Eu estava na final. Mas tomaram os tapas lá na hora de ir para o turno? Não, não, não. Só o Caio que entrou sozinho, né? Entravam os dois times no mesmo... Aí ele entrou sozinho, os caras pegaram. Coitado, o Caio, chutaram ele. Tanto é que ele não pôde voltar para o intervalo. Aquele jogo tem uma situação especial, o jogador foi expulso antes de começar o jogo. Não, tomou um cartão amarelo. Mas aí logo depois foi expulso. Foi num jogado comigo. O menino tomou o cartão amarelo antes do juiz começar, o Trobiani. E depois, uma falta que eu fiz, ele tomei o amarelo e ele foi reclamar, peitou o juiz, aí foi expulso. Gente, vamos relembrar e falar um pouquinho de 1994. 1994, o Nildo foi o autor do gol, Grêmio bicampeão da Copa do Brasil. Aí o gramado já está bem melhor, hein? Pelo menos a imagem mostra um gramado melhor do que a Grêmio de 89, né? Certo. O China falou muito bem, 89, a bola estava viva. Ah, era aquela grama de jardim. O Nildo foi pegado e o Nildo tomou uns empurrões, uns velaços na área. Nildo, o gol do título, Grêmio bicampeão da Copa do Brasil, extraordinário público no Estádio Númico. China, tu que foi atleta, tua relação com o Númico China, eu sei que a nova casa do Grêmio Arena, linda, moderna, tecnológica, a melhor do Brasil, a melhor casa de espetáculos para futebol no Brasil, é a Arena, mas é lógico que bate saudade, né, China? Ah, eu não fico... Não é, China? Não. Poxa, mas o teu... Os tempos são outros, cara. Mas tu não pensa assim, ó, quando tu passa lá, pô, o vestiário que eu fardava, o campo de treino... Aí eu vou ficar amargurado, cara. Não, eu tenho que ter só pensamentos bons de lá. É? Tenho boas recordações, o tempo que vivi e morei. Bom, tá tudo guardado em forma. O que tu não guardou, o Chininha tem lá em Nova Hamburgo. Meu irmão não guardou lá em Nova Hamburgo, mas só grandes recordações ali. A gente passa lá, claro que vê aquilo tudo caindo, mal cuidado, mas sabe que amanhã ou depois vai... Ah, ontem eu passei ali e o campo suplementar lá tem mato de um metro e meio de altura, daí tu fica olhando aquilo assim, né? É, eu vivi 27 anos da minha vida lá dentro do Olímpico e eu penso assim que a evolução, é o progresso, né? Isso aí não é para a gente ficar melancólico em relação a isso, mas que daqui a pouco alguém do poder público, iniciativa privada, poderia dar um fim diferente para o estádio, transformar no estádio municipal. Exemplo do Pacaembu em São Paulo. O Pacaembu hoje abriga o Museu do Futebol, abriga lugares, restaurantes, enfim. Você pode alugar o Pacaembu para eventos, para jogos e aqui a gente perdeu esse patrimônio que daqui a pouco vai ser destruído e parte da história do Grêmio vai junto, infelizmente. O que dá para rememorar da campanha do Grêmio de 94, do bicampeonato? Foi de novo contra uma equipe nordestina, foi contra o Ceará a final de 94. Eu, infelizmente, foi um ano que eu não morei aqui em Porto Alegre, então eu fui o único dos cinco. E o Matiello vai dizer que não lembra a Ruspi de China porque tudo ele é guri, vocês já notaram? Não, eu também não morava aqui, eu morava em Itajaí, mas eu estou 42 anos aí, cara, e a minha condição financeira lá atrás não era assim, o cara não ia, não tinha condição de ir em todos os jogos assim. E eu não tenho vergonha de dizer, eu comecei a acompanhar mesmo ali de 95, 96, eu comecei a acompanhar mais, né? Eu lembro do brasileiro ali de 96, cara, que eu consegui a grana para ir me enviar a semifinal com a portuguesa, né? Desculpa, com o Goiás. Com o Goiás. Mas a final eu não consegui, então o cara acompanhava, mas daí, daí depois no título, daí tu vai para a rua ali... E os ingressos eram bem mais baratos, hein? Moro em Canoas, assim, eu lembro da 15 de janeiro ali, uma loucura, não imaginava que tinha tanto gremista assim em Canoas, né? Então é isso, mas de 94 eu também não lembro muito. Agora, o China e o Rospir, como a carreira passa rápido, né? Na vida do atleta, meu Deus do céu, porque, por exemplo, vamos pegar o cronista. Em 1989, o Rec, que é o titular desse programa, estava na crônica. 2016, o Rec continua na crônica. Mas, nem pensar, né? Os jogadores de 2001, quem é que está em atividade aí? Está o Marcelinho, o Paraíba, com 42 anos, correndo atrás da bola no Ipiranga de Eixim. Não, mas parece que faz 15 anos. Eu sei, mas é que eu acho muito rápido a vida do atleta. É um piscar de olhos e acabou. É uma atividade que depende do vigor fixo. É claro, e além de ser rápida, até o China pode falar isso com mais propriedade, mas além de ser rápida, muitas vezes é que essa dinâmica do surgimento de novos ídolos, de novos jogadores, faz com que tu perca um pouco, porque não existe profissão de ex-jogador, né? A gente é jogador e depois você vai seguir a sua carreira ou dentro do futebol, ou vai adotar uma outra profissão. Mas como todo dia surge um novo ídolo, um novo, parece que as pessoas tendem a esquecer mais rápido. Mas o período de vida dos jogadores está aumentando bárbaramente. É bastante. Olha, eu lembro uma coisa lá em 1960, eu sou mais velho, em 1960, o jogador que quebrasse a perna não voltava a jogar futebol. Não voltava. Olha, é um caso... Cirurgia de joelho era seis meses. Não, e não existia. Isso devem muito também aos recursos da medicina. Não, mas fora isso, o Romário foi goleador do Campeonato Brasileiro com... Quarenta anos? Trinta e nove para quarenta anos? Mas, ah, bateu muito pênalti, é verdade, mas... Vale também, é gol, né? Eu estive com o Iarlene na sexta-feira, lá em Presidente do Centro, até ganhei essa camisa lá do pessoal, e... Nós brincando depois, né? O pessoal... Ele, pá, tu vê, cara, já faz dez anos que eu estou comemorando o título de campeão do mundo. Eu falei, pô, meu filho, eu só faço trinta e três anos. Com quem tu estava falando? Com o Iarlene. Com o Iarlene. Mas ele está jogando muita bola, ele tem quarenta e dois anos. Ele está jogando? E ele trabalha no Inter também. Gente boa, gente boa, não conhecia ele, assim, pessoalmente. E é um que poderia ter vindo para o Grêmio, não é? Baita, baita... Agora passa muito rápido, porque... Qual é a tua idade, China, para uma senhorita, uma senhorita? Cinquenta e sete. Quanto? Cinquenta e sete. Pô, mas está bem o China, hein? Um servadaço. Tu está mais novo que o Rec? Aí, Rec, olha a coleta, Rec. Se não pinta, tem cabelo e preto aí, né? Ah, é, tia? Pô, tu já viu um índio pintando cabelo? Tia, tia, tia. Búbio pintar cabelo, tia. Mas, o China, eu tinha um tio que tinha um barbeiro que era índio, ele era índio mesmo. Muito mais índio que qualquer... E ele, uma vez, ele tinha uma arma que ele queria vender para o meu tio. Ele era o barbeiro e ia na casa do meu tio. Ele tinha noventa e sete anos. E aí, meu tio queria comprar a arma dele e ele disse assim, eu preciso perguntar para a mamãe se pode. Eu disse, pô. Poxa, e... 1994, rapaz, lá se vão vinte... E dois anos do bicampeonato. Aí, tivemos em noventa e sete, João Antônio e Carlos Miguel. Noventa e sete já está mais recente, né? Professor Ibaristo de Macedo. Primeiro jogo, já cita um a um aqui? Ou zero a zero? Zero a zero. Zero a zero. Maracanã, né? E nunca é fácil. Contra Flamengo, contra Vasco... João Antônio recebeu placa no Maracanã. João Antônio deu uma caneta... João Antônio recebeu, tem uma placa no Maracanã. João Antônio e Carlos Miguel. É uma coisa curiosa. Eu lembro que lá, nos primeiros, tinha o Roberto Gomes Petrosa, o Grêmio foi jogar com o Flamengo, e ganhou dois a um, e logo a seguir ganhou de um a zero do Botafogo. Então, o Grêmio tinha, durante muito tempo, ele teve resultados excelentes no Maracanã. Lá no início. Até parece que o primeiro jogo... Até, Marcos, tu me permite. Vamos ver os gols. Vamos ver os gols. Os gols de 97. Foi o jogo da... A segunda partida, o Grêmio decidiu no Maracanã. Vamos matar a saudade. João Antônio, olha... Ah, que sacanagem que o João Antônio fez. Humilhou. Agora o Roger cruzou. Agora o Carlos Miguel. E o Miguelito. Ah, os dois gols o Grêmio concluiu, né? Praticamente na pequena área do Flamengo. Deve ser uma dor muito grande. Está aí, Grêmio tricampeão. Da Copa do Brasil. Nessa hora, nós não podemos pensar na dor do adversário. Senão, nós vamos pensar na dor do irmão. É que, na verdade... Eu acho que nem é bom falar nesse momento. Mas, claro que é sempre... Claro, Marcos, que é melhor tu ganhar dentro da tua casa. Evidente. Mas tu também vê um estádio todo calado. É interessante, né? Nós sentimos isso aqui contra o Corinthians. É, ganhar fora também. O Grêmio perdeu a Copa do Brasil aqui. Ah, na tua lista de finais da Copa do Brasil, eu tenho que botar Criciúma, Cruzeiro e Corinthians. Sim, eu citei. Se não fosse isso, o Grêmio estava para o Octa. Octa. Não, seria Penta, seria para o Octa. O Grêmio tem o hábito de ganhar títulos fora, né, Tia? Sim, tem. Ganha muitos títulos fora. Não é caseiro. Em 81, começou, né? Pô, brasileiro de 81, é sacanagem o que o Grêmio fez com o São Paulo. Depois veio a Libertadores. A Libertadores também, né? Muito bem encaminhado no Atanásio Girardot. E as Copas do Brasil. Vou chamar mais um break. Duas Copas do Brasil fora. É. Fora de casa. Então, o Salgado Filho é a nossa pista de festa. É salão de festa. É a repousa, né? Vamos fazer mais espaço comercial. A gente volta com mais Cadeira Cativa nesta quarta-feira. Está chegando a hora, a decisão da Copa do Brasil. Voltamos para mais um bloco do nosso Cadeira Cativa nesta quarta-feira. Quarta-feira de decisão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Grêmio fez 3x1 no Atlético Mineiro. Tem esta oceânica vantagem. E o Atlético Mineiro, né? Que desembarca em Porto Alegre com um treinador interino, que é um emergente da base, que é gaúcho de Santa Maria, o Giacomini. Mas o Roger já está contratado para a temporada 2017. O Roger no galo para 2017, pessoal. Marco, sabe que eu acho que esse jogo de hoje, ele pode significar uma coisa importante que eu acho que falta para a arena. Aqui todo mundo sabe, eu sou frontalmente contra esse negócio da arena. Eu achava que deveria ter sido reformado o Olímpico. Acho que essa vigarice desse negócio até hoje não está clara. Eu estou dizendo é vigarice, não estou usando meias palavras. Mas a arena é o estádio do Grêmio. E nós precisamos ganhar um título lá dentro. Isso precisa ser carimbado. Acho que a arena precisa desse carimbo que ainda não tem. Então, eu acho muito importante que nós tenhamos a oportunidade de fazer isso. Enfim, acho que precisa superar esse momento. O Grêmio tem que ganhar o título da sua nova casa para que a sua nova casa fique carimbada como lugar de ganhar campeonato. O Rospidi falou com muita propriedade. As coisas mudam, evoluem-se, modernizam. Hoje, o estádio, no tempo que o China jogava bola, nos 27 anos que o Rospidi viveu intensamente, profissionalmente, o estádio Olímpico, você vivia o estádio 365 dias do ano. Hoje, as arenas são palco não só para o futebol, mas elas são palco para shows dentro e fora do campo. É impressionante a ocupação que tem arena até no seu estacionamento. O que acontece de festas, de promoções, às vezes, você passa ali pela arena e fala, que povo é esse? Não tem jogo. E não é nem dentro da arena a atividade. É no estacionamento. Porque tudo é muito grande, é extraordinariamente grande com infraestrutura. Qualquer evento, qualquer desfile de moda, qualquer rave, até corrida de kart já fizeram na arena. Qualquer negócio dá para fazer, Tchê? Então, quer dizer, hoje você tem que ter mesmo o centro de treinamento porque aquele estádio rende dinheiro todos os dias. Não sei se vocês pensam assim. Deveria render, mas ainda não chegamos no... Eu também... Eu discordo. Eu discordo também. Mas eu acho que é uma questão que... Isso não importa. Eu também sou nostálgico. Não, não, não. Só que eu não posso negar que hoje os eventos acontecem. Eu queria que vocês me ajudassem em uma coisa aqui. Será que o Roger vai ajudar o treinador dele? Vai dar alguma... Pois eu estava pensando nisso. Eu acho que vai. Claro. Eu acho que vai. Acho que vai. Acho que eu digo que o Renato tem que estar... Eu acho que eu não creio... Vamos até fazer uma pergunta diferente aqui, né? Hoje, China, se fosse tudo, daria uma mão? E tu, Rospide? Uma mãozinha, assim, para dar um toque, assim... Hoje eu diria que não, né? Mas se eu estivesse lá, eu acho que sim. Não, não, porque, como diz o ditado popular, o adagio popular, né? Hoje eu diria que não. Não vamos tapar o fogo com a peneira. O Rospide, com toda essa ligação com o Grêmio, China, com toda essa ligação umbilical com o Grêmio, mas contratados, qualquer um dos dois, para treinar o adagio no ano que vem. Profissionais. Profissional, está sendo remunerado. Não vai comparecer na área técnica, não vai, de repente, ir na arena no camarote, assistir o jogo e dar instruções, de qualquer sorte, mas antes de tudo acontecer, vai conversar, vai tentar dar o seu antídoto. Eu acredito que sim, né, Rospide? Eu também acho, e acho até que deve ter ocorrido alguma coisa, até alguma aproximação com os próprios atletas, não só com o treinador. Porque o contato no clube, dentro do CT, é inevitável. Eu vi que vão jogar com três volantes, vão jogar com três atacantes para compensar. É, eu... Então, Rafael Carioca... Eu acho que o nosso... Hoje, o sentimento da torcida... Será que ele já não tem o dedinho do Roger aí também? O sentimento da torcida hoje é justificado. O sentimento de que o Grêmio é favorito e porque construiu isto na Copa do Brasil especificamente. Porque eu acho que tem que separar as situações, né, pré-Renato e pós-Renato. Renato, ele conseguiu achar uma nova forma para o Grêmio dentro de um modelo que foi construído inicialmente pelo Roger, né? E ele adaptou da maneira dele, na simplicidade dele. E eu queria justificar mais ainda em cima do Renato, porque também, muitas vezes, a gente escuta críticas em relação a treinadores e a gente também deve elogiar pontualmente. Porque nessa terceira passagem pelo Grêmio, o Renato conseguiu, e acho que hoje ele consegue coroar com um título, a primeira vez ele pegou o time no rebaixamento e largou na Libertadores. Na segunda passagem, ele foi vice-campeão brasileiro. E agora está prestes a conquistar um título. Então, é uma evolução do profissional. Isso também, eu acho que pesa nesse momento. Agora, eu acho que é um reforço para o Atlético a ida do Roger para lá. Eu vejo dessa forma. Profissionalmente falando, hoje nós temos lá no Atlético um cara que conhece muito bem o grupo do Grêmio e alguma coisa passou também por aí nessa mudança de esquema, nessa mudança de formação. Eu acho que o Roger deve ter ajudado, sim. E, às vezes, indo para um clube, assim, que não é o clube que o cara vivenciou muitos anos, acredito eu, eu acho que lá o cara se solta mais também, né? E tem uma carga aqui que o pessoal cobra muito, né, de demorar a gente sem título há tanto tempo. Aquela velha história, o santo de casa não faz milagre. Quando eu saí de Porto Alegre e fui contratado pelo Corinthians, pelo presidente Mário Gobi, e eu sentei na sala da presidência e o presidente disse assim para mim, você tem carta branca aqui, você só deve satisfação para o seu diretor e para mim. O resto você faz o que você quiser. Bom, mais respaldo e mais respeito ao profissional do que uma situação dessas, e eu saindo do Rio Grande do Sul, entrando num grande centro, eu acho que isso aí tem que ser valorizado. E, muitas vezes, quando a gente é da casa, a gente tende a ser um pouco mais podado. Desculpa, aproveitando o raciocínio do Matiola, como é que é? Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Ainda bem que o Renato é carioca, então vai fazer milagre. Boa! Vai fazer. Gente, você já conhece as panelas frigigold? É as panelas que não utilizam óleo. Preste atenção nesse recado. Você vai preparar qualquer tipo de fritura e cozimento, sem utilizar nada de gordura. Sendo assim, é muito importante para evitar colesterol alto, problemas cardiovasculares e outras doenças. Confira e ligue agora mesmo. Conheça agora a revolucionária panela frigigold. A panela que dispensa o uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo. Com frigigold, você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com o Frigigold. Ligue agora. Frigigold 4003-4220. Vou repetir. 4003-4220. A sua Frigigold. Certo. Bom, voltando a essa questão. Então, quando tu fostes contratado pelo Corinthians, como tu era um santo importado, um santo importado do Rio Grande do Sul, tu era um São Pedro, para fazer milagre no Parque São Jorge. Então, o presidente disse, é tu, eu e o diretor de futebol e acabou. É uma questão interessante por quê? Porque, obviamente, quando um clube, uma empresa vai buscar um profissional específico, eles vão buscar informações a respeito das competências, do perfil do profissional, para ver se ele realmente tem condições de atender a visão do clube, é o desafio que ali se tinha. E, naquele momento, a nossa proposta era reestruturar e reorganizar as categorias de base do Corinthians, o que acabou sendo feito com muito êxito. Claro que, para que isso acontecesse, como até comentei com o China antes, quando a gente, se o Roger está sendo levado ao Atlético, obviamente ele chega lá com muita moral. Não só pelo trabalho que ele fez no Grêmio, pelo histórico dele como jogador, mas é um profissional de fora e isso aí tem peso, tem valor. Então, eu entendo que, a partir do momento que você tem, é dada uma responsabilidade para você e você tem que ter a carta branca exatamente para tomar as decisões. Mas, obviamente, um clube hoje, o treinador não é mais o que comanda sozinho, diferente de alguns anos atrás. Não vamos muito tempo atrás, não. Há pouco tempo atrás... Antes de pegar uma chave do vestiário... E o treinador mandava derrubar parede, mandava construir caixa de areia, mandava fazer... E hoje as coisas mudaram. Hoje o clube já tem uma equipe multidisciplinar pronta dentro do clube, esperando o seu treinador, seu auxiliar e muitas vezes não vem mais ninguém. Então, isso mudou bastante. Agora, o cara que chega de fora e é levado para uma instituição onde você está fora da sua comunidade, fora da sua tribo, realmente ele chega mais valorizado e chega muito prestigiado. Gente, eu quero convidar vocês para que nós venhamos assistir agora o VT do primeiro jogo, Estádio Olímpico, decisão, Copa do Brasil 2001, Grêmio e Corinthians. Ouvimos o Marcelinho, agora ouvimos o gol do Marcelinho, agora vamos ter o gol aí do do Miller para o Corinthians. E está aí, 1x1. Tivemos o primeiro gol do Grêmio, agora o empate. Não, foi 2x0. Ah, foi 2x0, perdão. Marcelinho foi o gol do Marcelinho. Agora temos dois gols do Luiz Mário. Luiz Mário que mudou, né, gente? Luiz Mário mudou a face do jogo. O treinador, o Tite e o Luiz Mário, que hoje está radicado em Porto Alegre, né? Escolheu o Rio Grande do Sul para viver, para morar. Luiz Mário que recolocou o Grêmio dentro da decisão, né? O Corinthians estava apavorando dentro do Estádio Olímpico e o Luiz Mário, numa tarde inspiradíssima, Estádio Olímpico completamente lotado. 51 mil pessoas, me informo só usando aqui no ponto. 51 mil pessoas. Que belo gol, hein? Dois belos gols, hein? Mão de Sabal. Luiz Mário comemorando, olha lá, franco atirador. Mão de Sabal. É o Ronaldo? Não, era o Maurício, o goleiro. O Maurício, fez o seu goleiro. Quem era? O do goleiro do Corinthians, Maurício. O do Grêmio? Era o Berle. 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 E depois tivemos o jogo da volta. Posteriormente, nós vamos mostrar aí. Daqui a pouco a gente vê os gols, né? Agora a volta foi um luxo, né? Masinho, Zinho e Marcelinho paraíba. Marinho, perdão. Marinho, Zinho e Marcelinho paraíba. Marco, tu assiste o jogo aonde, Matielo? Qual é o teu setor do estádio? Eu assisto no quarto anel lá atrás do gol. E tu tem uma equipe lá? Tu sai daqui, vai pro Casquinho, vai pro Gela Gela, Gela Guela? Nós temos um grupo lá, que é o Grêmio Multicampeão. Daí nós temos uma sede ali, bem na frente da arena ali. Uma sedezinha assim, com uma churrasqueira grande, freezer, assim, todo. E está tudo pronto lá. O pessoal já está lá, né? Até interessante, esse é o hábito do Matielo. E o Marco Antônio Souza, como é que se prepara para assistir a decisão? Pois é, sabe que eu sou mais gelado. Eu chego na hora do jogo, vou com o meu filho, ficando lá, eu não sou da preparação. Tu não tem palestra, concentração, essas coisas? Nada, nada, absolutamente nada. Eu sou, inclusive durante o jogo, eu sou gelado para assistir o jogo. Eu também sou gelado. Por dentro, eu sou por fora. China, e tu, China, como é que tu te prepara para a decisão? Ih, rapaz, eu tenho que atravessar um oceano até chegar, não. Que bom, né? Passa, a galera, todo mundo quer parar, conversar, mas o meu ponto de encontro também é lá junto com o pessoal do Multicampeão, da uma paradinha lá com o Matielo. E o Rospício? O Adilson está ali agora, na sede ali. O Capitão América também veio de Curitiba para... Bacana. Quando eu tomava meu gelo, às vezes eu nem chegava, nem entrava, não subia. E não tinha condições? Não tinha. A gente, nós convertemos o China agora, ele encontrou Jesus, e agora está de boquinha seca, nós temos, né, China? Estou numa boa, graças a Deus. E o Rospício, com o quê? O Rospício, com aquele olhar mais técnico, como é que funciona? Depende, né? Às vezes você está no estádio, acaba olhando o jogo, acho que até, na minha parte, pelo menos, um pouco mais frio, porque o estádio ali, a gente vai querer analisar o jogo como um todo, claro que a torcida empolga, mas eu acabo olhando. Agora em casa, já, não é na televisão, aí tem meu filho pequeno, dessa vez eu não vou poder estar presente, infelizmente não. Então, eu tenho um compromisso familiar, daqui a pouco mais, mas a gente vai estar na frente da TV lá, vai estar torcendo, e eu torço muito porque o meu filho está com 10 anos, e ele está naquela fase de despertar para o futebol, e ele está gremista, quer dizer, começou a gostar do futebol lá no Corinthians, porque a gente viveu muitos títulos lá nas categorias de base, e eu consegui fazer ele participar, então ele, é aquela coisa, ganhar o vestiário de quem ganha é diferente do vestiário de quem perde, né, Chino? Então, eu estou muito ansioso também por isso, hoje vai estar a família reunida na frente da televisão, e vai dar tudo certo. Gente, essa preocupação com os filhos é uma coisa bacana. O meu menino, em 2006, quando o Internacional ganhou o Campeonato Mundial, tinha 7 anos. Eu apavorado, né? Apavorado, só o que me falta. No tempo do Jardim de Infância, o professor um dia me chamou lá, disse, ah, Marco, eu acho que tu tem que pegar mais leve com ele, porque ele disse que não pode pegar o lápis vermelho, porque tu não deixa. Mas então, olha só o que aconteceu. Aquele dia de manhã, foguetóio na cidade, eu preocupado, só o que me falta agora é o teu filho colorado. Aí, ele acordou ali, por volta das 10 horas, 10 e meia, aquele foguetóio na cidade, eu disse para ele, filhote, os colorados estão se achando, né? Ele olhou para mim e disse assim, com 7 anos de idade, papai, não te preocupa que eu não vou virar colorado. Eu digo, ah, está salvo, papai. É uma mega cena. Bom, gente, deixa o João voltar a falar da grande decisão, mas deixa eu falar do Espetoflex, que está aqui nas minhas mãos. Deixa eu até ligar aqui, eu sei que o Marco Terno Sousa me deu uma aula, agora há pouco, a respeito do Espetoflex. E eu quero convidá-lo a mandar a sua frase. Mande a sua frase para cadeiracativa, arroba cadeiracativa.com.br. Uma frase que fale o porquê que você quer ganhar ou você merece ganhar o Espetoflex. Então, cadeiracativa, arroba cadeiracativa.com.br para você levar para casa um lindo Espetoflex. Eu sei que o Marcelo Sousano, ele coordena a comissão julgadora que analisa as frases e escolhe a frase vencedora da semana que posteriormente é divulgada aqui no nosso Cadeira Acadiana. Espetoflex e a promoção churrasco premiado, tá bom? Mande a sua frase. Certo. Mas, gente, voltando à questão da decisão, como se não bastasse o Borja... Me ocorreu uma frase aqui que eu... Vamos lá. Para o Espetoflex, quem ganhou o Espetoflex? Não tem como resistir, né? Espetoflex, o espeto do China, não da China. Oh, oh. Ah, oh, 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 Sousano. Espetoflex, o espeto do China, não da China. Ele pode concorrer? Pode. Pode. Oh, oh, oh. Sousano disse que é muito boa a frase. Espetoflex, o espeto do China e não da China. É, no meio da China. Muito bom. Mas, gente, o Marcos Rocha não jogou em Minas. O Rafael Carioca não jogou em Minas. E o Luan, evidentemente, não atuou em Minas. O lado direito do Atlético Mineiro Forte vem aí. É, foi o que eu ouvi ontem, que entra o Luan e o Rafael Carioca no meio. Jogar com o Donizete e o Urso. O Rafael Carioca, ele estava meio que incompatibilizado ali, desincompatibilizado com o Marcelo Oliveira, né? Sim. Só pode, pela bola que joga, né, o Speed, Marco e Matiello. É, ele agora nessa... Mudança? É, nessa mudança, né? Enfim. Mas ele fez um bom campeonato brasileiro. Inclusive, em determinado momento ali, teve olhares até da seleção brasileira voltadas para ele. Jogador de muita qualidade e é um acréscimo grande. Mas a partida que o Grêmio fez em Belo Horizonte, em todos os aspectos, eu vou dizer que nos últimos anos, assim, foi a partida que eu fiquei mais seguro em termos de estrutura tática, de opções. Claro que hoje, se fosse há três, quatro meses atrás, aí nós estaríamos talvez até questionando as opções do Grêmio, né? Sim. E só que o processo vem num crescimento. A parte física do Grêmio hoje, eu acho que tem que ser bastante elogiada, né? Porque os jogadores estão chegando aí, ao final da temporada, numa condição física muito boa, poucas lesões musculares. Então, o... E o exemplo disso é aquela... aquele pique, né, do... Do Jeromel. Do Jeromel no final do jogo, no final de temporada. No final de temporada, depois de sofrer críticas por parte da imprensa mineira, dizendo que ele era um zagueiro lento e que talvez ali fosse a... O caminho... E que eles estão pensando do Erazo. Mas eu acho que o ambiente está criado, né? Agora depende do nosso. Eu vou chamar mais um break, mais um espaço comercial, nesse cadeira cativa, que é todo ele dedicado ao Grêmio, fazendo a espera. Porque daqui a pouquinho, com a arena lotada, tem Grêmio e Atlético Mineiro e a confirmação do penta da Copa do Brasil para o Grêmio. Já voltamos. Voltamos com o último bloco deste Cadeira Cativa especial, nesta quarta-feira, 7 de dezembro. Cadeira Cativa, todo ele dedicado ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. A grande decisão dentro de minutos contra o Atlético Mineiro dentro da arena, a confirmação do penta para o tricolor. Capemisa Seguradora, marque um golaço com seus funcionários, faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa. A Seguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Venha conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, a eficiência dos serviços prestados e faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. www.centraldemóveis.com.br A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas, agora com loja na Venceslau Escobar 1786 e também na José do Patrocínio 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora difícil, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 32 22 12 65. A funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Está pensando em negociar o seu carro? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. Seu carro é vendido e já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos. 47 anos de credibilidade. Rispoli. Cada vez melhor. Ipiranga, esquina Marão do Amazonas. 33 36 18 18. Facas Dávila. A faca com garantia vitalícia para o gaúcho de bom gosto. Garanta já a sua pela loja virtual. www.facasdávila.com.br Informações 3508 9596 ou pelo WhatsApp, código diário 51 9 9603 8149. Madefibra, revestir convida você. A Madefibra revestir convida você para mudar a sua mente. Renove seu imóvel trocando apenas portas, frentes de gavetas e puxadores por pouco dinheiro. Fazemos projetos de imóveis conforme seu espaço. Consulte-nos. Ligue agora. Código diário 51 38603 36. WhatsApp, código diário 51 991 67 97 58. Madefibra, revestir. Avenida São Paulo 539, bairro São Geraldo. Muito bom. Voltamos então nesse último bloco com toda essa expectativa. E o Grêmio, gente? É, no lugar do Pedro Rocha vai o Bolanhos? No lugar do Pedro Rocha vai o Everton? No lugar do Pedro Rocha vai, sei lá, o Jailson? Para congestionar o meio e dar uma segurada no Marcos Rocha, no Rafael Carioca e no Luana, esse entendimento mais agressivo, quem sabe de proposta do Galo. O que vai acontecer? Eu acho que, eu gostaria que começasse com o Bolanhos e para o segundo tempo ter a possibilidade de trocar para o Everton. Mas eu acho que o Renato vai optar pelo Everton. Pelo Everton. E o Rospid, China, Matielo? Eu concordo com o Marco. Pelo momento, a sequência, o reserva imediato seria o Everton. Então, apesar do Bolanhos ter demonstrado uma certa qualidade nos últimos jogos que ele participou, eu acho que a bola deve ser o Everton. Mas qualquer uma das opções eu acho que preenche. Muito bem, China. Eu acho que o Renato começa com o Everton. Não vai deixar para depois, não, o que pode fazer no começo do jogo. Eu acredito que ele comece com o Everton. O Grêmio vai buscar o gol, né? Porque se o Grêmio faz um gol, o Grêmio mata dentro da arena. Se o Grêmio marcar um gol, acabou para o Galo, em qualquer circunstância, não precisa nem voltar para o segundo tempo. Porque ele tem aquela consistência defensiva ali, aquele suporte com o pessoal do meio ali. Falasse em consistência defensiva. Se tem um jogador no Grêmio que eu torço muito pelo título, que eu acho que o torcedor gremista tenta colocar uma pecha nele que ele não merece, é o Groi. Eu acho que o Groi merece mais do que ninguém esse título. Poxa, o Groi, ele, na minha modestíssima opinião, ele amargou reserva de algumas dragas ali no gol do Grêmio. Ficou quietinho, ó. Comeu em tranca, segurou a onda até assumir titularidade. Eu sou fã assumido do Marcelo Groi. Acho que no Brasil, se tem goleiro, é igual a ele. Fora a questão do campeonato, eu acho que ele é um excelente goleiro. Só não é titular da seleção brasileira por um acidente de percurso. Porque se tivesse, ele machucou, né? Teve uma temporada passada, né? Bastante congestionada. Não, quando ele machucou, o Alisson foi convocado. Senão ele seria o titular, não teria largado a posição, apesar do Alisson também ser um excelente goleiro. Mas eu sou fã do Marcelo Groi. Acho que... Aliás, eu nem vejo essa pecha da torcida. Pelo contrário, até acho que a torcida tem uma simpatia com ele. O Matiello começou o programa mais solto, mais sorridente. Agora, à medida que faltam minutos para a decisão, rapaz, não sei se o Matiello está pensando na carne, nas long neck dele. Não sei o que coisa. Estou pensando no trânsito já. Mas eu acho também que... Eu tenho certeza que vai ter. Eu acredito também que joga o Everton. E quanto ao Groi, eu acho ele um bom goleiro, assim. E aquele sistema ali de marcar em linha ali que o Roger estava adotando, aquilo ali prejudicou muito ele, né? Vocês viram que agora com o Renato marcando individual, ele não tem mais. Não se viu mais ele sair mal do gol, entendeu? Então, quando tu tem um sistema que favorece também, é a mesma questão do lateral, que todo mundo criticava. Daí agora deram um pouquinho de proteção do lado dele ali, né? Do Marcelo Oliveira. Ninguém tem mais falado, assim. Embora eu ache que, assim, do grupo ele distou um pouquinho, mas deu uma proteção ali. Então, quando tem um sistema de jogo, assim, interessante, assim, eu acho que... Mas também não vejo, assim, que o Groi seja marcado. Tchelo, vou te descontra aí. Vou te relaxar. Vamos ver. Vamos ver gols do Grêmio. Mais de 80 mil pessoas. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Grêmio... Baltasar. Não, não, não. É o de 81, isso é 2001. 2001, olha aí, rapaz. 2001, Marco. Grêmio 3x1 no Corinthians. Grêmio tetra da Copa do Brasil. Tite como técnico. Hoje, Tite na Seleção Brasileira. Tinha Marcelinho Paraíba, tinha Zinho. Mauro Galvão. Era um fantástico Grêmio. Derlei, boa, multicampeão. Hoje, deputado, que deram o Derlei. Olha o gol do Marinho, rapaz. De cabeça. Cruzamento do Zinho. Zinho cobrando escanteio. No primeiro pau, Marinho manda para a rede. Aí acontece o empate do Corinthians. Ah, corta em cima da linha. Agora não temos só os gols. Agora temos os melhores momentos. O Salzano caprichou. Agora é para derrubar o presidente. Não, o Salzano caprichou. Se em 1989, 1994, 1997, nós tivemos apenas os gols. Agora o Salzano caprichou. Paraíba para o Zinho. Olha aí o gol. E o Zinho estava de aniversário nesse dia, hein? 17 de julho de 2001. Bacana. Está aí. Mais de 80 mil pessoas no Cícero Pompeu de Toledo Monubi, que foi palco em 1981, da primeira grande conquista nacional. Gol do Everton, hein? Isso, gol de Everton. Gol de Everton para o Corinthians. 2x2 naquela época, pênalti, hein? Me informa o Salzano. 2x2 naquela época, pênalti. Mas está 2x1. É, mas está 2x1, claro. Salzano apenas informa. Gol do título, Marco. Não fica nervoso, Marco. Nem você, Matielo. Pode vibrar. Vibra, Matielo. Golou! O Matielo está vibrando aqui. Tomado pelas long necks, o Matielo já vibra com o gol do Paraíba. Tite invadiu o campo na comemoração. Loucura. Que contratação a do Marcelinho do Paraíba naquele momento. Ah, deu uma resposta, né, gente? Ah, mas ali tinha as opções naquele ano de ataque. Eu me lembro Luiz Mário, Varley, Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabre. Marcelinho, Paraíba. Era uma turma... Pô, tem um jogador, Rodrigo Mendes, né? Não, não tinha. Como era o nome dele? O Fabre veio depois, tá? O Fabre veio depois. O Fabre veio depois. O Baiano, como é que é o nome dele? Júnior Baiano. Não, não, não. Não, não, não. Era o Fernando. Fernando Baiano. Pô, ele fez um gol uma vez, deu uma lambreta. Acho que é Fábio. Não, Fábio Baiano. Fábio Baiano. O lambreta é o Fábio Baiano. Fez o que o juiz foi cumprimentado. Nunca tinha visto aquilo. Ele fez um balãozinho de lambreta e meteu pro gol. Pô, aquele gol, pra mim, é antológico. É. Verdade. Penta campeonato. E o Tite, né? A partir daí, catapultou de vez, né? Eu não dei minha opinião sobre o Marcelo Groi. Por favor. Acho que essa longevidade dele, do Grêmio, passa muito por um título da grandeza de uma Copa do Brasil. Cacifa ele pra continuar. Exato. Se não, ele mesmo, capaz de... Sim. É porque o que sustentou o Derlei, não é? Sim, os títulos. Foram os títulos. Derlei é uma múmia. Derlei vem aqui no programa, hoje deputado federal, abre a mala dele e ele no soterra, de fato, assim como o China. E vem uma coisa. Eu acho que o Marcelo Groi é um goleiro tão bom como o Vitor. O Vitor ficou com aquela pecha dos grenais, mas é um goleiro maravilhoso. Mas terminou saindo do Grêmio pela falta de título. Se for no Atlético e se considerou no Atlético. Gente, convidando a olhar lá na frente, não sei se vocês vão querer isso. Grêmio Penta, campeão da Copa do Brasil, Libertadores da América. O que mais precisa esse grupo pra ganhar uma Libertadores? Além de manter o Renato, manter essa estrutura que tem. O que tem que ser acrescido nesse elenco do Grêmio? Eu, pessoal, não quero pensar em nada. Eu acho que primeiro nós temos que ganhar esse jogo de hoje. Ganhar é o título. Não importa, ganhar é o título. Nem vamos pensar em Libertadores. Eu acho que hoje nós botamos a faixa, carimbamos. Como fala, todo mundo tenta, mas o Grêmio vai ser Penta. Por exemplo, eu acho que... E domingo, domingo nós vamos dar uma relaxada. Daí, ver o brasileiro... Descontrar, eu estava pensando em uma frase com o Espetoflex, foi domingo. O que é que tu acha? Não, não, não. O pessoal pediu, só usando o TED, que a gente se mantenha fiéis ao Grêmio. Não, mas eu quero... Essa extensão. Estou dizendo que nós vamos aí, vamos para a Arena, contra o Botafogo, para saudar o time Penta, entendeu? E ficar grudado no telão. No telão. Ah, o telão da Arena domingo não mostra o lance do Grêmio Botafogo. Não, ele avisa. O Salsano está censurando aí? Não, ele está. Ah, já sabia. Já sabia. Na verdade, o Salsano não é o censurador. Eu acho que fica tudo já programado pelo chefe maior. Não precisa passar nada no telão, assim. Nós vamos lá, vamos saudar o time do Grêmio ali, né? Vamos botar lá umas 35 mil pessoas na Arena e vamos ficar aqui. Concer pelo esporte. Deixa eu usar para vocês. Coladinho, no rádio. Eu sou conservador, eu colocaria no Grêmio para a Libertadores o centroavante matador. Não sei o que que os pedem, o China que são treinadores. Eu já falei, cara, não estou com cabeça em Libertadores. O centroavante argentino para o Grêmio. Não, não dá, não dá para falar. Ah, porque depois disso aqui... Quem importar o Barcos? Trazer o Barcos de volta para a Libertadores? Cara, tu torce mesmo para quem aqui no Brasileiro? O Ebas do Grêmio ama o Barcos. Então traz o Lucas Prato. O Batiela quer comprar briga com você, torcedor gremista. Não, eu não estou falando que tenha que contratar, mas eu, pá, o centroavante argentino aí do Atlético Mineiro aí para mim é... Prato. Lucas Prato. Prato, esse aí é sacanagem. Vai para a Sevilha, né? Mas independente de ganhar título, não ganhar, ser Libertadores ou não, eu acho que o reforço que o Grêmio precisa, obviamente, que é um centroavante, mas eu acho que precisa dois laterais. Dois laterais? Marcos, é assim, o fato do Grêmio estar tão perto do título e conquistar o título não pode servir também para tapar as deficiências que ao longo do ano foi se percebendo que se tem, porque é aquela velha história, os erros às vezes dos clubes que têm o acesso da Série B para a Série A, manter, valorizar o grupo que subiu porque os caras estavam fechados com a gente, que não sei o quê, é outro campeonato, a Série A é outro nível. Campeonato gaúcho é outro campeonato. E nós estamos falando de uma Libertadores, então quer dizer, óbvio que a gente está focado no jogo de hoje, o principal tem que ganhar, não é? Mas pensando em Libertadores, eu acho que o Grêmio vai ter que fazer um projeto mais audacioso. Sem Libertadores para o ano que vem? Projeto mais audacioso, né? Lá, lá. E a gente também não pode se enganar como nós fizemos aí no passado aí, de achar que, ah, vai para uma Libertadores, o time está bom e ali na frente cai fora, né? E também tem que ver limitações de idade, que a gente sabe que tem alguns jogadores do Grêmio, né? Os laterais aí eu concordo também, eu acho que... Eu acho que eles estão servindo, estão, nesse momento, estão no nível da equipe. Mas eu acho que para ter aspiração de ano que vem, disputar o Campeonato Brasileiro, que afinal de contas... O Bolanhos foi a grande contratação. Todo mundo fala que quando vem tem que se adaptar, o ano que vem ele tem que jogar bola, né? Com certeza. Senão a torcida já enlouquece, né? Sabe como é que é. E não podemos esquecer que, com todos os problemas que pudesse ter, nós perdemos o Juliano no meio desse ano. É, mas encontraram o Ramiro. Ramiro, o Ramiro deu conta do recado. É, mas com a saída do Juliano, o Grêmio passou um bom tempo até se achar, né? E alguém que faça do Douglas quando o Douglas não puder entregar a intensidade, porque o Douglas, ele não é uma criança, ele não é um menino, né? Daqui a pouco o Douglas apresenta a fadiga do processo. É, tem que ter peça de reposição para ele, né? Tem que ter a reposição. Não, a reposição do Douglas é fundamental. Mas, se der bem uma coisa, este ano o Douglas foi melhor que o ano passado. E uma outra coisa que nós temos que avaliar... Tanto que o ano passado ele fez o contrato de risco, né? Pelo número de jogos que jogasse. E uma outra coisa que nós temos que avaliar ali na frente, tudo bem, vamos... Se Deus quiser, vamos botar essa faixa hoje no peito. Mas o ano que vem, ah, o Galchão que não vale nada, se o Grêmio perder, o Inter é apto. E a torcida não quer isso aí. Então tem o desgaste do Galchão também, né? Vocês lembram do Douglas? O Douglas com o Felipão foi parar no banco de reservas naquela partida que o Veranópolis derrota o Grêmio na Arena pelo Galchão, um sábado à tarde, e o Felipão até se retira, é um tanto quanto que indelicado naquele jogo, se retira. É, antes de cinco minutos antes. E o Douglas está sentadinho no banco com ele, né? Não estava, foi o Roger, e aí é uma contribuição do Roger, que achou uma maneira protegida, tática, de tirar o melhor rendimento do Douglas. Com certeza. Mas, além de tudo, o Douglas passou a entregar um vigor físico... Mas ele entrega o vigor físico ou ele joga no esquema tático, o Hospi de China, com proteção que proporcionou ele ter menos campo? Não, eu acho que ele mudou o comportamento dele. Acho que ele se tornou um jogador de mais atitude. Acho que, não sei se, de repente, os companheiros, sei lá, transmitiram isso aí. Gente, estamos quase encerrando o programa. Palpites, Marco? Palpites para a final, dentro de minutos, na arena? 2 a 0, o Grêmio. 2 a 0, o Grêmio. Matielo, palpite. 2 a 1, e eu queria pedir que a gente entre com o Espeto e o Ré com a Carne, né? Que é o aniversário dele hoje. E é uma boa, né? Depois do jogo, lá na sede do... Acho que é do multicampeão. Eu também, eu acho que é 2 a 1... Se me receberem lá, eu vou lá. Sempre será bem-vindo. China? Acho que vai dar 1 a 1 o jogo. 1 a 1? 1 a 1. Tu quer um certo... É, vai ter um pouquinho de... É, o China, se tu for ver, assim, como é que foi o mata-mata da Copa do Brasil até assim, o primeiro jogo, o Grêmio foi bem, contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, e o segundo jogo foi um jogo muito truncado, né? Não está muito... Esse jogo, o do Cruzeiro, meio que administrou um pouco também, né? Mas eu acho que vai dar título. Isso é o importante. O título é o mais importante. É, eu acho que o título. Obrigado, China, ex-volante do Grêmio, Marcelo Rospit, técnico de futebol, Matielo, conselheiro do Grêmio, Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio. Uma boa final, bom jogo a todos. Este foi o Cadeira Cativa da quarta-feira. Voltamos amanhã com o Grêmio Penta, campeão da Copa do Brasil. A Cadeira Cativa da quarta-feira. A Cadeira Cativa da quarta-feira.